Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de você. E hoje, eu tô com dois convidados especiais. Família, né? Família, família. Vocês vão ver muito eles por aqui. Já tão vendo, né? É. Já tão vendo, né? A galera gosta. Gosta, não gosta? Gosta, não gosta? Enfim, o Bibi tá maravilhosa, o Joãozinho. Opa! O meu watch change. Enfim, hoje nós viemos responder perguntas, porém de um modo diferente. Você não falou dessa parte, não. Eu não falei. Exato. Eu não falei. Mas o que acontece? Em alguns vídeos atrás, eu gravei sobre aplicativos e um deles era um detector de mentiras. Ai... E no vídeo, tudo funcionou pra mim. Então, eu decidi que a gente vai responder perguntas com o detector de mentiras. Meu! Não tem como mentir. Ou seja, não tem como mentir. Tá. Não, a gente mais calma. Se dá sempre certo... Exato. Eu ia dar o... Se dá sempre certo, eu não sei. Porque, né? Não tem nada a ver se eu botar o dedo, mas pra mim funcionou na maioria das coisas que eu pedi. Vamos fazer. Vamos ver. Tô sem medo. Vou tentar dar uma mentira ali? Vou também. Só pra gente testar o aplicativo. Só testar o aplicativo. Eu mesma não me responsabilizo nem pelas perguntas, nem pelas respostas, nem pelo resultado do aplicativo. Então, eu vou abrir... Abri? Vou abrir aqui o aplicativo. Então, a gente vai abrir o aplicativo pra jogar. Vamos começar com a primeira pergunta. Ah, vá. Você jura? Vai. Primeira pergunta. Já sentiram ciúmes do crush? Um de cada vez. Começa por mim. Ah, tem que botar o dedo? É. É assim, ó. Coloca os dois dedinhos. Você tem que responder. Ah. Sim. Vou botar os dois dedinhos. Aí coloca o dedo. Já? Já. Ai, que nervoso que dá isso aqui. Escaneando meu dedo. Tá escaneando. É porque é muito preciso, entendeu? Então, por isso dá essa demoragem. Ele demora muito. Ó. Remove o dedo. Escana o resultado. Tá doendo. Verdade! Verdade! Agora o negócio ficou sério, né? É, porque é verdade. É verdade. É verdade. Quero ver, quero ver. Quando? O que? Você sentiu. É! Fala, falou aí, Ju! Não sei assim de cabeça. Todo dia. Não sei assim de cabeça. Todo dia. Será que vai ser um psicopata? Eu já também. Será que vai ser um psicopata aqui no vídeo? Eu já tenho. Gente, agora imagina aqueles de verdade mesmo. Tô ansiosa agora. A Bianca tá aqui esperando. Dá uma ansiedade. O pior é que essa é a primeira pergunta. Imagina o que vem por aí. Não tem como mentir mais, hein, Bianca. Remove your face. Escane results? Verdade! Verdade! Eu já. Minha vez! Mano, acertou as duas até agora, hein? Acertou as duas. E aí? Já sentiu? Nunca senti. Nunca! Nem um pouquinho. Ciuminha assim. De olhar e falar. Não, mas não é ciúma. É tipo só um pau. Nunca, nunca, nunca. Só um negocinho. Será? Tá mentindo. Será? Eu acho que a Bianca tá mentindo, mas quem vai falar pra vocês é o aplicativo. É o aplicativo. Não é a gente. Mas eu acho. Você acha que ela tá mentindo, Carol? Eu também acho. Só um ciúmezinho assim de last? Não. Não. Ai! Deu mentira! Não, não, não. Alô, arroba! Não, não. Alô, arroba! Alô, arroba! Alô, arroba! Eu amei! Ai, gente, foi sincero. Eu amei esse aplicativo. Bianca, não tem como mentir. É melhor eu falar. Tiago, eu menti só pra testar o aplicativo. Não sei o mesmo, velho. Você teve ciúmes mesmo. Já, já tive muitos ciúmes. Essa é pro João. Ai, meu Deus. Já era a minha vez. João, você ficou com outras pessoas durante a viagem da Carol? Ai! Que agora vai bebeda! Calma, mas eu falo não. Fala. Não. Ah, entendi. Você fala, quer dizer, você fala a verdade. Tá bom. Não fiquei com ninguém. Ai, meu Deus. Olha, vai ter treta se for, ó. Vai ter treta, vixe. Vai aplicativo, não me aponte. Eu não falo nada. Eu não falo nada. Eu não falo nada. Eu não falo bem do seu. Esse aplicativo não é 100%. Ah, eu até gostei 100%. Agora é. A gente sabe disso. Mano, quem faz, João? Ninguém. Nossa. Bro. Cobri tudo. Olha. Tudo bem, não podia ficar. Olha. Que? Alguém vai dormir na caminha do cachorro hoje. Phoebe. Não tem cachorro. É verdade que o seu crush começa com a letra M. Véi. Bia, agora você sabe que não tem mais como mentir. Ó, eu vou falar o seguinte. Vem sim, porque não. Não, eu vou falar. Tem M no nome. Tem M no nome. Tem M no nome. Tem M no nome? Tem M no nome. Só no nome? Não é que começa com a letra M, é que tem M. Então é verdade ou é mentira? É verdade. Tem M no nome. Tem, tem, tem. É verdade. É verdade. Não, foi muito descoberto, né? Não, não foi nada, gente. Nem foi muito. Nem foi mentira, João. Gente, não é 100%. Quando eu menti ele pegou, quando você mentiu. Eu vou falar também. Vamos fazer o contrário. Se eu fiquei com outras pessoas durante a viagem. Tá bom. Pegou um gringo em Dubai. Shake. Um shake. Será? Carol, é verdade que você ficou com alguém durante a sua viagem? Não, é verdade. Olha o nervoso. Ai! Os dois mentiram! Verdade. É X de trocado! Caralho! Muito bom! Gente! Não, mas é... Muito bom o aplicativo. Falou, você viu? É muito bom esse aplicativo, mas não funciona. Ela olhou para o aplicativo e falou, nossa, muito bom isso! Eu vou ver. Agora é sério. Agora é sério. De tudo, viu? Ele já... Agora é sério. Não, agora é sério. No teu vídeo, ele falou que não. É. E eu falei que não. No vídeo dele, eu também falei que não. E ele falou que não. Pra mim era muito sério. Então, por isso que eu dei a chance de eu fazer também. Porque eu tenho certeza que eu não fiz. É a chance de talvez tu salvar, né? Porque senão... Porque senão ia ter briga, né? Não. Por isso que eu não namoro. Não, mas é porque eu não namoro não. É por isso não. É só por isso. Bibianca! Vai. Se o crush te pedisse em namoro agora, ou seja, amanhã... Não, agora, agora. Chegou aqui e tola. Não fala com isso. Amanhã! Se pedisse amanhã em namoro, você aceitaria? Calma, calma, calma. Verdade. Calma, 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 calma. Não aceitaria. Não! Meu Deus, vai afitar tanto esse alarme. Ai, 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 ai... Mentira! 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 Tô preocupada agora. Quem tá preocupado? Sou eu! Eu tô preocupada em real! Carol! Virou um jogo de pergunta aqui. Essa lá não tá nem selecionada. O melhor beijo da sua vida foi do João? Nossa, mas aí também é muito sério Pesado, pesadíssimo Eu não vim aqui pra brincar Pesadíssimo Nossa, muito pesado Eles se perguntaram, mano Por seu, foi suave Não foi não Foi suave Foi suave, mas eu vou falar que sim Eu vou falar que não É óbvio, né? Não vou falar que não O aplicativo vai dar na sua cara Foi no impulso Escreveu o que estava gravando Opa, opa Ela tá vermelha, que bonitinha Vai Pelo menos isso, né? Eu treino com a laranja Treino com o gelo Tá com calor, né? Tá com calor, né? Agora, bebê É o quê? Tá virando um jogo de sol Tá virando um jogo de sol O beijo do seu crush Foi o melhor da sua vida? É, o bebê tá muito apaixonado Tá muito Não, não, não É... Foi Ai... Ai, bonitinho Esse slime tá diferente Ai, slime de coração Última pergunta Essa está sendo explorada Eu vou fazer Eu vou fazer Foi o inscrito que mandou João e Carol Os dois respondem e os dois colocam no meu negócio É verdade? Vocês estão namorando? Não Aaaaaaah Aquela Não Dá demais Imagina aqueles caras de verdade mesmo Que tá passando pela polícia lá nos Estados Unidos Aí é a hora da verdade Alguém tá mentindo! Tá sozinho, filho? Tô namorando aquela mina Mas não sei Ou seja, descobrimos que o aplicativo não funciona 100% 100% Dá uma errada Você sabe que comigo usou não? É, funcionou mesmo A Bianca foi toda A Bianca é muito verdadeira Até o aplicativo percebeu Mas eu menti mais Quais foram os erros? É a Bianca que mentiu, deu certo Quando eu menti, pegou na mentira Quando eu falei a verdade, eu falei que é verdade É verdade O meu, todos acertou Todo O único que deu erro foi o seu, né? Manda um repeio naquela parte lá Você ficou com outras pessoas durante a viagem da Karol? O meu, todos acertou menos esse Não, esse também Todos acertou menos esse Pra mim todos Menos aquele lá Peguei no pulo Peguei no pulo do lugar Não, menos aquele Esse aqui acertou pra mim Enfim, galerinha Espero que vocês tenham gostado Desse novo formato De Respondendo Perguntas Que agora sim A gente não tem Não tem como mentir pra vocês Tem sim Porque no aplicativo ele não questiona A gente tem É 70% Vai, 70% Cabernos Mas ele não tá na razão 100% É isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag mentira Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo que comentar Fechou? É nóis Tchau Foi aquele árabe Que tava te ligando onde você Foi aquele árabe Tchau